Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi o maricas. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus-homem. Ele era Deus conosco. Emmanuel. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Isaías disse que ele era maravilhoso. Vamos pensar em algumas coisas que ele disse que o fez maravilhoso. O que o fez maravilhoso? Quando ele disse isto. Eu e meu pai somos um. Maravilhoso. Diga-me que o fariseu poderia ter dito isso. Diga-me que o sumo sacerdote poderia ter dito isso. Com Deus sustentando isto. Está vendo? Disse, se eu não faço as obras agora não creiais em nada que eu digo. Mas se eu prego isso então isto mostra que Deus enviou-me para fazer isso. Disse agora Ele disse, eu e meu pai somos um. Não, eu e meu pai somos três. Jesus disse Agora, o credo diz Eu e meu pai somos três. Porém, a Bíblia disse e Jesus disse Eu e meu pai somos um. Isso é maravilhoso. Eu e meu pai somos um.